Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como conseguir essa espada aqui, que é a Scalibook Ela é bem maneira, você ativa o fogo nela, olha Ela fica pegando fogo, é muito legal e dá bastante dano também Então assim galera, vou mostrar a vocês como é que vocês fazem pra conseguir essa espada Vocês vão ter que vir aqui no acampamento, vocês vão ter que vir aqui no quarto, vai? E aqui vocês tem essas cartas, vocês precisam procurar a carta sobre Black Home Vocês vão aceitar o desafio, é uma side quest E vocês vão fazer essa quest Eu vou fazer um corte pra não é necessário eu mostrar, porque eu já mostrei no vídeo Vou deixar o link na descrição pra vocês, caso vocês queiram fazer essa quest Eu vou até ali o ferreiro e vou fazer um corte também e vou mostrar já terminando a quest, beleza? Então basicamente vocês vão aqui nele pra poder começar a quest E casa de ferreiro número 2, esse é o nome da quest E a partir daqui eu vou encerrar essa quest Claro que a casa de ferreiro número 1 eu já fiz Se vocês não tiveram feito ainda, peçam que eu coloco na descrição Mas ela tá bem pra trás, também é uma quest aqui com o ferreiro Missão concluída e agora vocês vão ganhar o esquema Aqui em casa de ferreiro 2 Vocês vão ganhar os esquemas pra poder construir a Excalibur Beleza? Então a partir daqui, galera A gente, atenção que eu tô na missão capa e adaga Ela tá depois do meio, beleza? Presta atenção nisso também Essa é a missão capa e adaga Vocês precisam desses itens Eu vou mostrar pra vocês como é que vocês pegam esses itens O primeiro, que é o Belicta, é bem fácil Vocês vão conseguir durante a jogatina de vocês As quests secundárias Matando os animais e tal Vocês vão conseguir esse primeiro item O segundo, o terceiro e o quarto Vocês precisam de derrotar um animal lendário E esse animal eu vou mostrar aqui a vocês com ele no quadro Mas eu não vou ficar mostrando os animais Porque provavelmente vocês já apanharam Mas se não apanharam, cara Eu vou deixar os links aí Porque eu já fiz vídeos mostrando as localizações deles Vou deixar os links pra você O primeiro é esse aqui É o couro de Grimalkin Qualquer coisa assim, eu não sei dizer isso Desculpa Mas o nome é bem difícil de dizer O segundo é Brasa de Bomba Também é uma sidequest que eu já mostrei a vocês Tá tudo aí no link na descrição E o terceiro é o Escarlatita Mesma coisa, tá aí no link na descrição Beleza? A partir daqui, galera Vocês, depois que apanharem esses três itens Que vocês precisam Vocês vão fazer viagem rápida pra cá Vamos continuar Vamos aqui embaixo pra cá Pro nosso esconderijo Depois que vocês estiverem no esconderijo Vocês já terminaram a missão que era a casa de Ferreiro 2 Também tem um link aí na descrição E se você ainda não fez A1, você vai precisar fazer Peçam também Tem um vídeo também mostrando E agora vocês vão ver aqui no Ferreiro Que é pra construir a Excalibur Visto que você já tem Todos os itens necessários Ela tá ali, a segunda Eu fui por baixo Não precisava Tava ali já em cima Vamos avançar aqui pra cima Tá aqui que era a segunda E a partir daqui eu já consigo Construir a espada Ela dá bastante Ape ali no meu Nos meus Nas minhas Nas minhas pontuações Beleza? Então é isso, galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês Por ter assistido Quero pedir likes e comentários Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Falou Eu vou nessa E fui